Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera é o seguinte, o vídeo que vocês vão ver agora é a primeira vez que eu joguei Escape from Tarkov, eu joguei com o Patriota e com o Fall, que tem muito mais noção, é um jogo complicado, é um jogo, é Escape from Tarkov o nome do jogo, eu gostei, achei bem difícil, mas é bem interessante também, e claro, jogar com os amigos sempre fica melhor. Eu joguei isso aí, foi tudo gravado durante live no Twitch, minha live ó, está aí na tela, Twitch, David Jones, voltei para o Twitch todo dia live às duas da tarde, então vão lá também conferir galera, muito obrigado por todo o apoio, essa semana aí que eu voltei com as lives, está sensacional, muito obrigado e fiquem aí com as minhas primeiras partidas aí de Escape from Tarkov. Pô, a chuva já caga a visão, é isso que vocês estão pedindo, né? Uhum, caga, e tu está também com uma viseira, está ligado? Ah tá, tá bom, SMG, se estiver atrapalhando muito você pode apertar a letra N que ela sobe, mas não é aconselhável, porque senão você pode tomar um tiro na cara só e... É, cabelo, toma aí, dá para puxar, mas fica na fritação. Como é? Vai ser o 1 ou 2, alguma coisa assim. Ah, está aqui o 2. Nossa, mas ele demora um ano para mirar, é tipo Rainbow Six. Beleza, tá, eu acho que essa sensibilidade está boa. Beleza, ô Falco, pega um estilo dele aqui para tu, pô. Não tem mira no hipfire, né, não aparece nada na tela. Não, não aparece nada, é na habilidade mesmo. Entendi. É você? Era em mim, era em mim, tinha um escape atrás de mim, lá... Cara, eu acho que ele está na tua direita aí. É, e tem um player na esquerda. Ota porra, já assim? Já. Está vindo, está vindo. Está vindo por ali, por onde está o Falco? Acho por aqui, é onde... Atrás, Patrick. Está ouvindo ele? Está vindo por trás. Está vindo aqui na direita, né? É, aí mesmo. Caiu? Caiu? Boa! Mas não tem kill fit também? Não tem nada, moleque. Esse jogo é loucura, hein? Às vezes ele dá um grito assim... Isso era NPC ou era player? Isso era NPC. Mas será que foi ele que atirou na gente? Eu vou sair aqui, pau, peraí. Esse aí foi esse que atirou em mim, sim. Tem um... Pau, vamos andando. Ó, Dava, tu quer lutear ele? Para tu ver como é que é. Opa, calma aí, bala. É, essa bala não é na gente. Como é que luteu os caras? Surge. Deita aí. Ih, tu foi mal. Fui eu. Moleque do céu. É, é, é. Deita do lado dele. Deita o quê? Com Z? Como é que deita? Deita, eu não sei o padrão. Aperta F em cima dele, você vai dar um search nos itens. Mas não era bom ir deitar não, para ficar olhando. Ele tem sniper. Eu pego os itens? Pega o sniper e bota no teu slot 2. Aperta o X para deitar quando você... Tem a mais cara de gás aqui louca e um gorro. Quando tiver sombreado tem que examinar ele para ver o que que é. Sim, sim. Sempre que tiver sombreado tem que examinar os itens. Deixa eu entrar aqui no... Inclusive você pegou alguma sniper aí. Você pegou a arma? Peguei uma sniper sim. Ué, examina ela. Examinei. É, é, VPO 215. Isso, ela tá... Bota ela no teu slot 2. Ela fica na back, fica atrás. Tem ali na esquerda, tem dois slots. O para uma arma que você tá usando, embaixo tem outro. Tá, eu botei. É, e esse pom... Eu peguei um pomporrete e um respo. Pode levar por enquanto. Se precisar, no final você joga fora. Se precisar de alguma coisa mais valiosa. Ah tá, porque aí pode... Deve dar para vender e tal, né? Uhum, dá para você vender e fazer dinheiro. Eu tô ca... Eita, tô caixando na pipa maluca aqui. Tem escape chegando aí. Onde que vocês estão? Eu tô em cima no telhado à esquerda de vocês aí. Ele tá do outro lado dessa parada aqui, Dava. Ah. Tá, mas o link é qual o nosso objetivo, afinal? O objetivo é a gente entra no mapa, Luteia o mapa e vaza. É, e tem as missões que você vai ativando. Também que você vai ter que ir fazendo. DJ, na rua aqui, DJ, na rua aqui. Tem um bicho lá embaixo, ó. Lá na rua. Vai atravessar a rua. Na mergleta aqui, ó. Acabei de ver, acabei de ver. Caminado ali na grama. Manda lá. Caraca. Tomou? Tomou. Eu tomei alguma coisa aqui, ó. Não, eu acertei ele. Não, ele tá lá ainda. Caraca! Ele deitou ou morreu? Deitou, deitou. Morreu. Ele lá morreu, mano. Se ele não morreu, não chegou no peito. Tem mais um, na direita da pedrinha lá, onde ele tava. Manda na cabeça, dava. Boa, caiu. Ele não morreu não, ele morreu não. Boa, boa. Acho que agora não morreu. Agora morreu, agora morreu. A bala tem caimento? Tem, né? Não, não, caralho. Não? Nessa distância não tem não, mano. Tá. É, mas anda um pouco mais longe. Nessa não tem não, né, Faw? Essa aqui eu miro na cabeça mesmo, né? É... Opa! Ai, tomei, tomei! Onde, onde? Recua, recua. Recua, é sniper, é sniper. Recua pra baixo aqui. Eu tive que deitar aqui, ele zerou minha perna. Hum, o cara tem visão de você, Pátria. Toma um penkiller call primeiro. Toma um penkiller call. Eu tô num buraco, eu tô num buraco desgraçado. Tá, tá, vem pra cá, vem pra cá, ô Daba. Tem atirador, mano, do outro lado do rio. Não tem que dar a volta por trás aqui, senão ele vai pegar a gente fácil. Será que é de lá mesmo? Mas não tinha visão pra você tomar da frente, mano. Guiro, a gente não viu nada, velho. Ou seja, é um atirador silenciado ainda. O mapa é uma desgraça, cara. É, esse mapa tem muito sniper, cara. A gente tá do outro lado aqui da rua, pra onde a gente veio, tá, ô Pátria? Tá, eu já vou correr. Ó, tá no meio da Roli, tá no meio da Roli. Tá esquerda. É você? Esquerda pedra? Não, 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 não. Lá bala, bala dava, bala. Oi. Aqui, aqui, na nossa frente, na casinha, você viu? Uhum. É, a tomozinha é uma bala, tá? É uma carda, Jota. Aham, mas tá sem mira. É do outro lado, né? Tem na casa ainda? Ou foi o cara que deu a volta? Tô rechando nele. Eita porra. Ó, tem o cara no meio da Roli. Dá no peito dele. Morreu? Ou ele desce? Eu não sei, eu não vi onde ele tava. Acho que ele morreu. Acho que ele morreu, mano. Não, tô aqui. Tô... Eu matei aquele cara ali? Tá aqui no meio da rua, Pato. Aqui, ó, aqui, ó. No meio de direção, aqui. Mano, essa rua aí é triste, viu? Não, matei, matei. Pô, vê se eu matei. Eu vou lá e olhar esse cara, então. Matou. Aqui, ó. Ó, eu escutei o cara da casa mesmo. Ai! Atrás da casa. Levou? Levou? Tava atrás da casa ele, mano. Na nossa casa que a gente entrou aqui? É? Que isso, mano. Como é que ele ouviu isso? Não dá, não, mano. Ó, ih, rapaz. Eu achei uma mira aqui. Será que dá pra botar na... Tá cheio de corpo ali em cima, cara. É, não dá botar na... Não, não dá. Não é compatível. O que é o OS... O O... Tô vendo uns cabis... Atrás da... 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 Da arvorezinha ali. Porra, a arvorezinha é complicada, né? Na direção do carro aqui. É. Na direção desse carro preto ali. Tá andando na rua lá, já. Eu não tenho mira, não. Ah, tô vendo. Caiu. Caiu. A pistola me churruca aqui. Cadê o boss? É, o boss acho que... Ele não aparece sempre. É aleatório. Mas ainda não descartamos a possibilidade. Vai descobrir, DJ, se ele tá aqui ou não. Já, já, né? Mostrar o Kila pra ele, mano. O Kila. O que é o Kila? O Giga. Sai ainda? O Kila é um boss também. Joco de outro mapa. Nossa, mano. Tá bem parado. Nem player a gente viu direito. Na verdade tem um player, né? Que é o sniper. Ah, é que tentou matar o Kila. Tá esperando a nossa extração lá. Tem Skever em cima ou não, né? Nada. Tá muito clear, cara. Nunca vi esse mapa tão clear. Sorte do... Sorte do Dave, mano. Hum. É dois, é dois. Tô sem águila. Tô sem águila. Pau, eu te perdi de vista. Ah, tô vendo. Tava no mato ali. Tão correndo. Fala lá na frente. Foi um? Cadê o outro? Tem mais, tem mais ali. Caraca, o bicho não morre, mano. Ac. Tem mais aí? Matei dois na direita aqui, mano. Tinha mais embaixo? Mataram os na frente? Eu matei dois lá na pedra. Ah, então era isso. Dois ou três. Ih, esse cara aqui eu acho que tinha uma... Que arma é essa? É uma Salga 9. Que que é isso? Que é isso? Matei, matei, matei. Era um cara mirado na gente lá de longe. Saiga 9 é o quê? Saiga 9 é uma... É uma... Uma shotgun podre. Eu não sei, acho que é uma SMG bem ruim, sei lá. Não sei nem se é SMG. É um atirador de feijão, lembrei o nome. Tá. Certo. É muito ruim, cara. Aqui, atrás dessa moita. Atrás dessa moita. Aham. Tá aqui ainda. Tá aqui, ó. Cadê a moita? Oi? Porra! Ah, tá. Nossa, o cara caiu com o delay. O moleque já chegou pra trás. Não é, moleque? Ah, ele tá com um sniper com mira, mano. Boa. Mas é a mozinha? Não, é a VPO. Mas é bom também? É. Na cabeça, nesse jogo, qualquer arma é boa. Mas aí eu jogo a mozinha fora? Como é que eu faço? Guarda a mozinha na mochila. Pô, é que tá lotado a mochila. Eu tô com um rig aqui. Eu acho que eu vou jogar fora esse rig. É, rig é baratinho, viu? No game. Então eu vou dar um discard aqui. Vambora, vambora, vambora. Eu tenho uns juice também, mas os juice eu vou tomar agora que eu tô com zero. Beleza. Eu tenho milk também ainda. Falou que eu joguei o paint no chão? Que paint no chão que eu joguei? Já é, Arda, Jota. O paint agora faz parte do tacob. É foda-se. Quando o paint cai no chão é igual aquela arma do comigo. Ah, é que eu botei pra recarregar e ele jogou fora o que tava na arma. Eu pensei que ele só jogava fora se não tivesse nada. É, se você não tiver espaço sobrando, ele joga fora. Porque... Tem que ter espaço no rig. Entendi. Tem três... Ah, tem que ter espaço. Entendi, mas eu tô com bastante. Tô com o suficiente ali. Meu caralho. Que isso, mano? Uma granada. Foi raio? Tudo é raio, tá ligado? Bateram um tambor lá, mano. Ah. É, eu tô no meio do... O problema é nesse lugar que eu ia falar, tipo... Onde é que você tá? Tô no mato. Aqui, aqui, aqui. Eita, que isso? Tão jogando granada ali, mano. É player. Se a gente te perder, DJ, a gente nunca mais te acha aqui. Acha? Ih, tá aberta aqui a extração? Aham. Então pode ter gente aí? Pode. Quando tem essa fumaça verde, normalmente, é porque tá aberta. É que antes não tinha, né? Então, tinha. Aí tiraram. Aí ninguém gostou que tirou. Aí voltou. Aí. Eu jogo com o Fall, com o Alan, com o Galaxy. Entendem bastante do jogo. Aí a winrate sobe. Mas quando eu tô só eu e o Giga, moleque. Aí a winrate cai, que é uma delícia. Caraca! Caraca! Ao vivo! O cara farpando ao vivo, mané. Caraca! O cara foi até sumonado no Discord pra falar que é mentira. Porra, isso aqui eu ganhei 3.800 XP, bem mais que a outra vez. Aham.